Olha que coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é sominha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo teria se enche de graça E fica mais linda por causa do amor